A agência sobre quatro rodas estacionou no shopping Estação da Moda, ao lado da rodoviária no centro de Goiânia. Radamés está com a parcela da casa que financiou atrasada. Veio tentar quitar a dívida. Se eu receber o e-mail, aí eu vim aqui, né, que eu tô com duas parcelas em atraso, eu vim ver a negociação. Espera desconto? Com certeza, né, desconto, né, melhor do que ir lá no banco, que lá no banco já vem com juros já, né. Agora aqui eu vou ver se eu consigo um descontinho. Paula também aproveitou a oportunidade. Vim pra ver se eu consigo negociar uma dívida, que já tá bastante atrasada. Espera um descontinho aí também. Isso. Qualquer dívida pode ser negociada, tanto pra pessoa física quanto pra jurídica. O atendimento vai até a próxima sexta-feira e a expectativa é que cerca de mil pessoas passem aqui pelo caminhão. É uma oportunidade de deixar o nome limpo, começar um ano novo com novas perspectivas e principalmente aproveitar este momento de atendimento específico, nós colocamos aqui próximo ao terminal rodoviário, que é de fácil acesso para as pessoas, e também uma equipe especializada que só trata desse assunto aqui nessa unidade de atendimento. Ou seja, não vai concorrer com outros serviços das nossas agências. A negociação com a Caixa Econômica Federal só é feita para contas atrasadas há mais de 360 dias. Os descontos podem chegar a 80%. A dívida também pode ser parcelada. Os interessados devem levar os documentos pessoais. O horário de atendimento no caminhão Quita Fácil é das 8 da manhã às 6 da tarde. A negociação também é feita nas agências, mas nesse caso, o horário de funcionamento é o normal do banco. Entre os principais débitos estão o cheque especial, o cartão de crédito e o crédito habitacional. Muita gente acredita que essa é a oportunidade de encerrar o ano livre das dívidas. A gente está aqui agora para tentar resolver e fechar pelo menos o ano azul.